Olá galera, vamos lá? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Francisco. Estou ajudando a galera de boa desde o começo do ano, ajudando a organizar os eventos. E eu trabalho com uma análise de sistema na Ironbound, não é uma empresa tradicional, acho que poucas pessoas conhecem, ou quase ninguém conhece a motivação de receita. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre objetos calistênicos, será que vale a pena usar, aplicar isso em boa. Motivações de dinâmica para essa palestra aqui. Primeiramente, velhos hábitos. Quem tem um background, de mais de 10 anos, trabalhando com Java, em Java é mais ou menos o seguinte, você aprende um pouco da linguagem, aí a galera te puxa padrões. Aí você aprende os padrões, agora é a hora de aprender a linguagem, capaz de aprender o resto da linguagem. Aí quando você vai ver, os seus padrões já se tornaram antipadrões. Caramba, aí chega uma hora que você deixa a linguagem lá para ficar só antenado nos padrões. E em Go tem alguns padrões, em Go tem, mas os que eu mais vi foi relacionado a, como se pode dizer assim, a concorrência, a esse tipo de coisa. E se bem que, assim, que o objeto calistês não são padrões, na verdade, mas são maneiras de você ilustrar o seu código para tentar deixar ele mais interessante. Um dos motivos também que me motivou a dar essa palestra foi um artigo que o Elton Mineto fez, faz uns três meses, mais ou menos, que ele publicou esse artigo e a gente discutiu sobre isso lá no Telegram e a gente fez algumas contribuições que, na verdade, a gente está fazendo uma adaptação desse assunto para Go, né, já que não existe. E na sequência também a gente teve duas palestras, uma lá em Floripa, também do Elton Mineto, e uma no Rio, do Fernando Solivas. Daí eu achei assim, pô, cara, o pessoal de Floripa já fez, o pessoal do Rio já fez, bom, vamos fazer uma aqui em São Paulo também. Procurei, falei com algumas pessoas, falei, ah, vamos fazer, vamos fazer, ah, te ajudo, te ajudo, mas ninguém me deu um apoio aí. Então eu falei assim, ah, então beleza, vamos lá, vamos fazer, que eu acho que é um assunto interessante, já que, ou seja, rolou um artigo e rolou duas palestras, então vamos fazer uma terceira aqui em São Paulo, até porque, não sei se, ah, todo mundo aqui se conhece a Objeto de Estado, já ouviu falar, tinha alguma ideia que seja, não, beleza, então, então vamos lá. Bom, em relação à dinâmica, é o seguinte, a minha proposta é a seguinte, eu vou apresentar um pouco do conceito e daí eu vou abrir para a discussão com vocês, então, tipo, cada vez que eu vou explicar um tipo de conceito, eu vou criar uma interação de vocês, se vocês se comportam, se é isso mesmo, se vocês acham que faz sentido, então, assim, a ideia é fazer mesmo uma palestra, assim, bem interativa mesmo, que tenha uma discussão, todo mundo entra na discussão, não só eu fico aqui falando para vocês escutarem, que eu quero que seja, assim, bem interativa mesmo a palestra. O que mais aqui? Vamos lá. Então, vamos lá, né, mas o que é essa coisa, né? Resumidamente, o Objeto de Solicente é um conjunto de regras apresentadas pelo Jeff Bay, no livro The Top Works Anthology, né? Nada mais isso é um conjunto de regras que ajudam a você a melhorar o seu código, né? E a ideia é que você aplique essas regras e você tenha um código mais legível, mais reutilizável, testável e mantenível, né? Se resumir é basicamente isso. Bom, são nove regras e a gente vai passar por cada uma dessas regras e vai tentar discutir, vou tentar passar um conceito para vocês, a gente vai tentar chegar a um entendimento de o que é cada uma dessas regras. A melhor do possível eu vou apresentar alguns trechos de códigos para exemplificar, para ver se fica mais claro isso e para ver se a gente, durante a nossa discussão, se a gente, ah, vale a pena usar isso, e vocês concordam com isso, não concordam? E é isso aí. Vamos lá. Bom. Vamos lá, vamos começar a discussão. Primeiramente, é importante salientar que, cara, essas regras foram criadas para devs que codavam em alguma linguagem orientada a objetos, mais especificamente Java mesmo. Então, assim, cara, é... Então, devido a esse fato de ser criada para quem poda em O, a gente precisa fazer algumas adaptações para a Go, já que há uma certa discordância aí, ah, Go é orientado a objetos, Go não é orientado a objetos, Go é multiparadigma, então a gente vai ter que fazer algumas adaptações. No artigo do Elton, um dos primeiros pontos que ele cita de alteração é a questão da palavra, do título mesmo em si. A palavra calistênix, para quem não conhece, é uma junção de duas palavras gregas que, no fim, acaba... que significa um conjunto de exercícios para que você consiga atingir um fim. Por exemplo, se você tem um condicionamento físico, você faz um conjunto de exercícios e se prepara de tal forma que no final você esteja bem condicionado. No nosso caso aqui, o nosso condicionamento vai ser o nosso código. a gente vai aplicar essas regras como se fossem exercícios para que, no fim, a gente tenha o quê? Tenha um código que seja mantenível, que seja legível, que seja bem estruturado e bem organizado. Aí, o problema em si está naquela parte de objetos. Cara, a gente não tem objetos em Go. a não ser que alguém que já queira discordar disso, a gente não tem esse conceito de objeto em Go. Então, fica... Então, o que o Evo sugeriu? Ah, cara, em vez de a gente ter objeto, a gente troca esse pacote. O que faz mais sentido? O que a gente vai trabalhar é o código, na verdade. Então, cara, vamos trabalhar... Já que a gente vai trabalhar o código, então, vamos fazer essa troca aí. Então, assim, a gente já começa a discussão por aqui. Eu não sei se ficou claro a explicação, mas vocês acham que vale a pena trocar de objeto para code? Ou isso já... Ou ele está muito cedo para a gente começar essa discussão? Não sei se não ficou muito claro ainda o entendimento do que seria isso. Alguém quer opinar? Falar um sim ou não? Não. O código faz mais sentido. O código faz mais sentido no Google. No Google. Beleza. 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 Vamos lá. Bom, esse é o primeiro... O pessoal já ri quando o meu código faz sentido. Parece planter. Essa é a primeira regra. A ideia de aplicar essa regra é permitir que o nosso código se torne mais legível. Por um jeito que pareça, esse é um código real mesmo. Aqui embaixo está a referência que esse código eu peguei uma apresentação da Bianca Rosa. Ela fez uma palestra no Gopher Hill. Acho que faz um... Não sei se está com uns quatro meses, mas ou menos, ela falou sobre Clean Code em Go e... e melhores práticas em Go. E esse código era um código real mesmo que ela tinha em uma aplicação deles lá e depois eles... Quando ela entrou na empresa para trabalhar, ela viu esse código aqui e, cara, meu, vamos dar um jeito de arrumar esse código aqui. Então, assim, no próprio slide dela mesmo, ela mostra como que ela fez para dar uma melhorada nesse código que é mais ou menos isso aqui. Todo aquele código, ela quebrou em várias funções. Então, aqui são as partes do código ao qual ela começou a quebrar. Ela começou a criar umas funções... Eu esqueço. É... Uma... Métode... Esqueci agora. Vou enfiar a memória. Bom, são funções que são associadas a alguma estrutura. Então, ela começou a quebrar essas funções dessa forma. Quebrou mais ou menos, uma, duas... Três, quatro... Um... Cinco funções. Quebrou todo aquele código lá, todo esse código em cinco funções. Daí, vem o primeiro questionamento. Cara, vocês acham de que... Beleza, vale a pena ter feito isso. Quebrar em quatro funções. Ficou isso mais... Tornou isso mais legível, mais fácil de dar manutenção. O que vocês acham? Vocês acham que... Ou vocês acham que, por exemplo, bater o olho aqui, já entende o código de uma vez. E, cara, esse código está lindo, maravilhoso. O que eu vejo de visto nesse código é, cara, se eu precisar alterar alguma coisa naquele meio ali, é meio que... Eu acho que é um pouco complicado. Entendeu? É, eu acho que ficou muito mais segregado você pode utilizar, começa a corrigir. É, justamente. Eu acho que, acredito assim, dependendo de como você quebrou essas funções, alguma das funções podem ser reaproveitadas, em outras partes do código também. Que pode estar também. O que você ganha, né, cara? Uma pessoa nova que não conhece o código, que não fez parte do início desse projeto, vamos dizer assim, ela sabe aonde começar a procurar quando tiver que modificar alguma coisa, né, cara? Sim, mas pode parecer, mas depois nem você que fez, nem você que fez, nem você que fez, lembra mais, né, Fábio? Bora fazer teste, né? Tipo, vou dar teste nisso daí, tá? Tipo, é difícil. Também, bom ponto, bom ponto. Mais alguém gostaria de acrescentar mais alguma informação, alguma opinião? Podemos partir para o próximo, então? Beleza. Vamos lá. Bom, esse aqui até que é um... Não é tão polêmico, cara, mas, mesmo assim, ainda acaba de virar algumas polêmicas, algumas discussões, que é o fato de você não utilizar evitar o uso do else, cara, você aplica um conceito que eles costumam chamar de early return e você acaba removendo o else. Sinceramente, assim, é legal isso, eu acho que vale a pena se utilizar dessa forma, mas eu já peguei alguns problemas, caras, principalmente na parte aqui, na parte do return, ali, quando você... O cara esqueceu daquele return, o cara esqueceu do return e aí, durante os testes, o negócio não está funcionando, porque o cara não colocou o return. Então, é assim, cara, legal, bonito, eu acho que fica legal, pode assim, não pode vir mais rápido. Inclusive, está pedindo casos, por exemplo, que só o fato do cara fazer isso, o código acabou se tornando um código mais rápido, porque eu tinha que fazer duas verificações, o else, e tem assim, a gente fez uma avaliação do tipo, cara, qual é a condição que mais hoje é verificada. E aí, no caso, a gente, a nossa condição mais verificada era o else, o que que parece? Então, a gente meio que, ah, inverteu, lançou um return ali para finalizar o código, e isso, cara, deu uns ganhos, assim, impressionantes, assim, na questão da validação que a gente fazia lá. E aí, novamente, alguém discorda, alguém acha que não vai a pena usar esse, ignorar o else, ou quer dar algum exemplo de, cara, onde realmente você tem que usar o else, porque eu já peguei um exemplo também que, cara, você tinha realmente que usar o else, você tinha um if no meio do código, cara, faz isso, ou faz isso, e depois você continua o resto. Então, nesses casos aí, são casos que, por exemplo, não tem como você ignorar o else. É, eu acho que assim, se você for parar para pensar, na realidade, então, a primeira regra, que seria usar apenas um nível de identicação, meio que te obriga a fazer funções extremamente curtas. E aí começa, se você utilizou um if, e você precisa de um else, porque você vai continuar o seu código após isso, sua função não está curta o suficiente, e você muito provavelmente está fazendo mais de uma coisa, que é o intuito de uma função, que é o intuito de um método. Então, acredito eu que sim, o else, ele poderia ser, se as suas funções estivessem curtas o suficiente, como supõe a segregação e como supõe o primeiro nível de identicação e apenas isso, e o seu else seja basicamente inutilizado. Sim, faz sentido. Até por isso, você poderia pegar, talvez, esse if, else, e fi, e talvez encapsular isso dentro de uma função e que é a responsabilidade de tratar de algumas coisas. Faz sentido. Mais alguém? Quero apresentar mais alguma informação? Concordo, concordo, para ver se vai aquele gol, sentiam o rastro no gol. Eu acho que faz sentido, cara. Só que tem vezes que, tipo, legal, acho da hora, tipo, uma parada que ajuda pra caramba a dificuldade. Mas se está sentindo todos os casos, tá ligado? Tipo, uma vez ou outra às vezes faz sentido a ter a usão. Você tem uma exceção da exceção, e se você colocou o else, resolveu o seu problema. duas linhas de código, você vai criar uma função que você escreve, tipo, sei lá, seis, oito linhas a mais para não ser o país. É, é que o problema que eu vejo de colocar só ifs, tem que ver na carrega do que o Brody falou, de tipo, você queira funções extremamente pequenas para poder retornar e ter problemas de não passar para a frente. Só que eu vejo isso, tipo, beleza, você modulariza teu código, isso é muito bom. Só que modularizar demais também tem que ser um inferno do negócio. Tem coisa que não faz sentido no modo exato, mas se funcionava, beleza, a gente pode testar, tudo bem, a gente não, coisa que é foda. É, o que eu vou dizer é deixar claro também assim, cara, são algumas regras, são regras, mas, cara, você precisa seguir todos os assuntos. Ah, a regra é a inscrição, e, cara, entender qual que é, como que a regra deve funcionar, e, cara, e até o meu set de limite também, cara, aqui vale a pena aplicar, aqui não vale a pena aplicar. Às vezes, a pessoa coloca uma coisa na cabeça, ela segue tanto aquilo seriamente, ela gasta mais tempo tentando resolver um problema que não existe do que resolver o problema real. Você passa mais tempo estudando os padrões do que a linguagem para resolver o problema. Você gasta mais tempo resolvendo problemas seus do que problemas do seu negócio. Exatamente. Eu acho que um tanto importante também é pensar que, no primeiro momento, a gente, eu concordo, que a gente tem que evitar a buscar o problema o ELSI, só que no primeiro momento talvez a situação pré-refaturação precise de um ELSI ali e depois, então, a nossa ideia é você entregar o valor o mais rápido possível com o ELSI, depois você pensa como que você resolve o que o refatório pode não usar. Então, pode ser uma boa prática, mas não é por isso que a gente tem que obrigatoriamente usar e no momento também pensar na resolução daquele refat, que a gente pode tratar como um refat também, perder o valor e fazer uma agilidade para a entrega no código. Eu acho engraçado, é mais ou menos igual ao conceito de, ah, não, cria um error handler aí, então, tipo, para quem tiver um erro, você poder tomar uma decisão. Não, tá legal, cara, tudo bem, mas eu não vou criar error handler para tudo, até porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, uma função com um retorno nomeado e eu simplesmente vou dar um return se aquilo tiver um erro, porque o meu erro já estava piado, é simples, é tão simples quanto isso. E, tipo, quer ser podente, não, 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 mas seria um error handler, tá, mas eu vou criar um error handler que vai dar um return que não faz sentido absolutamente nenhum. Então, eu vou criar um error handler quando eu tiver como reaproveitar esse error handler em um contexto específico. Tipo, tu é incendiado, por exemplo. Tipo, tu é incendiado, por exemplo. Hã? Tipo, tu é incendiado, por exemplo. Não entendi, perdoou. Tipo, tu é incendiado, por exemplo. Tracing dinheiro, exatamente. Quando você, por exemplo, tiver que jogar aquilo para um curso específico, você tiver que alugar várias coisas daquele esquema. Por exemplo, a gente usa, usa, bastante, gcloud, e, às vezes, a gente, por exemplo, pode criar error handler para poder usar o stacktrace do gcloud, tá ligado? Por exemplo. Mas, raramente eu uso um error handler, cara. Até hoje, acho que eu devo ter feito tipo, uns dois três, eu sou novo da linguagem, que eu devo ter feito. Não, mas eu vejo de privada, é porque isso é de sotaque. É, porque é de sotaque, né? Eu já achei que fica louca, foi no meu caso, eu já acho que. Mano, eu vi um zílio lá, eu falei, que porra é essa, velho? Eu vou ter a equipe de lançamento, cara, tipo, absurdo, mas é, acho que é uma grande da gente de sotaque. é uma forma de idioma, mas é um bom tema para trazer. Então, é bom. Ah, com certeza. Vamos comentar essa discussão aí. Gostei. Bom, a terceira regra é essa que, rap, oprimotives em strings. Cara, isso, para quem trabalha com o DDD, vai viver com uma coisa chamada Value Objects, que é mais ou menos o seguinte, cara, ele disse que, cara, toda primitiva que você tiver na linguagem, você deve, se ela tiver um comportamento, ela deve ser encapsulada. Eu não sei, assim, quando vocês aqui trabalham com o DDD, aplicam o DDD no dia de desenvolvimento, aí, não sei, algumas pessoas. eu acho, a minha opinião, até deixei esse caso bem exemplificado, porque é o caso, por exemplo, que eu tenho uma pessoa e, cara, esse cara tem um CPF, por exemplo. Cara, o que é um CPF? É um número? Tipo, é um número? O CPF é uma string? Entendeu? Ah, mas aí, quando está formatado o ponto e traço, é uma string, mas quando eu tenho a pontuação, é um int, é um número. Então, assim, e assim, se você parar para pensar, cara, o CPF, querendo ou não, ele tem um comportamento, cara, você pode ter um modificador, se ele é válido, você pode querer, tipo, em alguns lugares, usar esse cara formatado, não usar esse cara, usar como se fosse um número. eu acredito, nesse ponto aqui, é um atributo que tem um comportamento, mas todos, eu acho que em todos não faz sentido, por exemplo, talvez o nome, talvez não faça sentido, qual é a regra que você vai ficar nesse número? apesar que mais para frente a gente tem uma explicação sobre esse CDA. Então, seguindo mais ou menos o que eu acabei de explicar, o que vocês acham agora? Vocês acham que vale a pena aplicar isso em gol, ou a gente pode nessa linha que eu acabei de explicar, cara, tem um comportamento, tem um caso que é um CNPJ, é um CPF, um caso bem básico, se você pensar, é uma data, cara, uma data, se você for ver, é um objeto, é uma estrutura que tem hora, minuto, time zone, e tem comportamentos de ser transformados para outros time zone, que é a outra da sua regra, então, tipo, moeda também, eu vou te dizer um bom exemplo, cara, você tem um campo que é um valor monetário, e nesses casos específicos, acho que vai a pena você aplicar essa regra de criar uma estrutura publicitária, somente, agora todos eu acho que é desafio, alguém discorda, alguém quer... eu acho que faz sentido, acho que depende da linguagem, na real, sei lá, você pega um C-sharp, eu também tenho C-sharp, não tem nem C-sharp, eu não entendi a tua mão, eu tenho que fazer as mãos abaixadas, como se fosse... eu acho que depende da linguagem, você vai para C-sharp, que é meio que, só tem um paradinho lá, orientação a objeto, eu acho que o que mais claro na cabeça da pessoa é tentar um negócio como realmente um objeto, tá ligado? tipo, ah, beleza, tem uma classe, distância entre o P-F, e esse P-F tem um comportamento específico. Agora, no Go, eu não sei se vale muito a pena, porque, tipo, de qualquer forma, se você fosse reaproveitar bastante código daí, por exemplo, sei lá, você tem uma função de validação, que você vai normalmente colocar esse P-F, e você vai replicar em algum outro campo, por exemplo, você acabaria replicando o fato, talvez na minha cabeça, eu acho que, tipo, compensa muito mais lidar com funções e trabalhar com análises, não é? Como você aplica essas regras? Ah, meu ponto é basicamente o seguinte, o C-P-F, ele é muito mais do que um nome e um número que na realidade seria a, como dizer, o que, no caso, está sendo considerado um CPF? O CPF, ele tem uma data de missão, o CPF, ele tem N informações a mais. Se você não precisa desses N informações a mais, e tudo que um CPF faz, inclusive, executar uma validação ou até mesmo ir dentro da receita, do Ministério da Fazenda, e executar N processos que o CPF te possibilita como um cidadão brasileiro, não faz sentido utilizá-lo como um objeto que ele é. É tão simples quanto. E aí, no caso, assim, o meu ponto é o Go, ele não é nativamente uma linguagem de paradigma de objeto. Sim. C Sharp e Java, por exemplo, que são reconhecidos como linguagens orientadas ao objeto, a própria linguagem orientada ao objeto, se você fosse ir ao paradigma da linguagem, você teria que tratar o CPF literalmente como um objeto. E aí, você teria muito mais informações do que um número, que é o que, na realidade, as pessoas estão interessadas, que é o que, na realidade, a maior parte das aplicações utilizam. Você utiliza o número do objeto, isso é uma propriedade. isso não é um... Não sei se você já trabalhou com alguma informação de introdução do CPF. Cara, nenhuma informação do CPF, fora o número, até hoje. Até hoje? Até hoje eu nunca trabalhei. Eu também só trabalhei com o CPF mesmo. Número do CPF. tem uma data de admissão do CPF, tá, cara? Não, eu nunca trabalhei, não trabalhei, é verdade. É, então. Tive o scroller para pegar, mas só. É. Eu tenho um ponto, que assim, eu gosto de pensar que o objeto, ele não é, ele não é composto apenas de propriedade, mas de comportamento. Sim, sim. Então, eu acho que quando a gente pensa, principalmente em Go, assim, eu aprendi aí que quando você pensa em um objeto, no Go, pra mim, é, conceitualmente, fica mais bacana você transformar funções em comportamentos, você atrelar comportamentos. E não faz muita diferença se você vai usar como função ou não no primeiro momento, não sei, em questão de performance. mas eu gosto de separar contextos, assim. É como trabalho, mas não faz sentido pra todo mundo. Sim, o medo, o medo mesmo que eu vejo é, por exemplo, tipo, no caso, a maioria da galera que geralmente usa como um mainstream, certo? Um mainstream com os números largos, então, e esse aí, eu não lembro de ter usado o meu contexto, precisar de uma coisa que é caramba, é, a maioria da galera acaba usando como mainstream, aí a pessoa vai, cria, tipo, uma struct com uma carreira de função que é, tipo, muito redundante, que você vai chamar alguma função ali, que normalmente eu vejo isso aí em outro lugar. Eu tinha, é, uma string, mas, cara, tinha um úteos lá que fazia uma função que fazia a validação do CPF, por exemplo, e a formatação, cara. mas, por exemplo, eu não sei, por assim, já acho. Sabe? É, por isso que eu tenho aquele exemplo de validação e de, sei lá, formatação ali. Sim, aí o que acontece, tipo, aí você chama a função que tá ali dentro daquela struct mesmo, só pra falar que o CPF tem um severity, sendo que você poderia chamar a função de outro lugar ou colocar num lugar só, não sendo uma struct, e aí caiu naquele problema aqui, tipo, com bastante gente reclama, às vezes, do Atomic Design, que é, tipo, beleza, o Atomic Design tem aquele lance, tipo, você, como, juntando as coisas, tem moléculas, atos, não sei o que, só que, mano, tem uma galera que viaja demais nessa parada, e, tipo, diminuindo muito bagulho, aí você começa a ter uma parada tão pequena que é basicamente uma letra, aí você junta o ponto e a letra, tá ligado? Isso, né, a linguagem assim, cara, se você for ganhar uma stream, já é uma barriga de base, aí fica um absurdo, sendo que, é, sendo que não é nada disso, chegar a uns pontos que é, que é foda, a galera começa a mais... Eu acho assim, cara, que o bom senso é o que manda, e também assim, cara, se você tiver um contexto que necessite disso, não vejo por que não fazer isso, não fazer, né, vamos sim, porque depende do bom senso e do consenso, né, do contexto, aliás. Bora, vamos para o próximo ponto polêmico aqui. O rio, 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 first class, first class collections, se você tiver um conjunto de elementos e você precisar manipular esses elementos, tipo, o ideal é que você cria uma estrutura dedicada para fazer isso, e o, mais ou menos, puxando o gancho do anterior, você acaba, tipo, pegando todos os comportamentos relacionados àquela coleção ou, cara, grupando todo mundo junto. Isso, assim, dá um exemplo, assim, em Java, isso faz sentido em Java, porque, cara, Java tem 200 milhões de collections lá, cara, você tem fila, tem listas, você tem mapas, você tem o que. Então, assim, se você tem um, em algum momento, se você tem algum objeto que tem uma collection internamente e você não quer expor essa collection internamente, você acaba criando todo um mecanismo para poder tratar essa collection. Até porque, isso te facilita no seguinte ponto, cara, se um dia eu tiver uma lista e quiser colocar uma lista encadeada, eu sempre vou lá, troco o objeto internamente, acerto a minha função e não quebra a interface de ninguém que se conecta a esse cara. que é assim, em Java, vamos fazer um certo sentido. Em Go, a gente tem array, slice, acho que mapa, acho que tem alguma coisa nova, acho que solid, não tem mais nada além disso. É bem simples, uma coisa bem simples mesmo. e acho que até em códigos, não coloquei exemplo aqui, mas acho que já vi em códigos da própria linguagem em que, cara, você tem acesso a um slice diretamente da estrutura, você tem acesso a uma rede da própria estrutura. Então, eu acredito assim, até assim, pela forma idiomática da linguagem, faz ou faz sentido, fica uma coisa meio, também assim, meio estupada. Então, não sei, é... pode fazer sentido, porque assim, se você for pensar em alteração ao objeto, você acaba ferindo o encapsulamento. Mas, cagou ela em cada objeto, então, eu acho que não... Pode ser que faça sentido, se você quiser fazer uma tratativa muito específica, assim, concordam, não concordam, querem falar alguma coisa sobre isso aqui, ficou claro o que é qualquer ideia aqui, não ficou claro dessa regra? Posso passar para a próxima regra? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês fazem isso, pessoal? Alguém faz desse jeito? Eu acho que, no geral, tem esse tipo de coisa se for fazer alguma parada, tipo, tipo, relacionada a design pattern, da vida, tipo, você vai... Vamos supor que você esteja utilizando um design pattern mais lean, mais lean, e você tenha um módulo, sei lá, de... um módulo de uso, e você esteja no meio de uma API, e... você tem uma camada de service, você tem a sua controller, você tem o seu repositório, e você tem seus módulos, e o person é uma... struct de um... que na realidade vai ser um módulo de uma... de um... de um... de um módulo seu, beleza? É... Pra mim, sinceramente, eu acredito que, já, já, deixando bem claro que eu não encaro ou eu, pelo menos, não encaro o Google como uma linguagem orientada a objetos, você pode utilizar muitos conceitos nela, mas ela não é. É... esse é o meu ponto de vista, né? Só aí, sim, né? E aí, beleza. Ah... já, já entrei em várias discussões, já, por causa disso, e, cara, tipo, não, não... A pessoa pode até, não entre mais nessa pedia. A gente tem que ficar o Google, as funções, mas isso não é orientado. Exatamente. Só pega um. Pega a P, que a gente fala aí, efeito orientado a objetos, as sintaxas são tudo diferentes. Exato. E aí, você pega, por exemplo, a Person, o Person não é exportado, suponho que ele vai ser utilizado dentro do modo no qual ele está inserido. Mas nada impede, por exemplo, de você colocar as funções de Edge, de Remove, dentro de Outframe, por exemplo, na sua camada de serviço. Desde que, isso faça parte do seu negócio. Porque, por exemplo, eu não vejo motivo de você criar essas funções, e aí, a gente entra no paradigma de criar ou não, ou de dar uma casa, realmente, que a gente está falando. porque, por exemplo, os funos que para adicionar uma pessoa ao seu array de amigos, ao seu slide de amigos, você precise, por exemplo, olha, eu preciso passar ele de um repositório para outro, eu preciso fazer uma validação nesse carro, eu preciso mandar ele para um outro service, para um outro micro serviço, e eu não posso deixar ninguém entrar nessa fila sem fazer um determinado procedimento. Fazer uma change. uma validação, por exemplo, e aí, para mim, isso já está sendo uma camada de serviço em cima do meu modelo. Então, no caso, assim, olha, pois é, que para mim, a Edge e o Move são totalmente pertinentes, desde que eles façam parte da minha camada de serviço, e eles estariam, então, em um service, por exemplo, dentro de um módulo, vamos colocar assim. Mas eu acho que é totalmente pertinente. É, novamente, eu acho que, assim, dependendo do contexto em que você está trabalhando as suas regras de negócio, pode fazer sentido, isso ou não. Não existe fala de prazo para nada. Não existe fala de prazo para tudo, mas... Mas aí, alguém mais que acha que não, que não deve, que faz sentido? Beleza, vamos para o próximo, para a próxima regra. Opa, muito fácil. onDotPrintLine. OnDotPrintLine. Cara, a ideia aqui é basicamente assim, você não encadear funções, a não ser que elas façam parte do mesmo contexto. Se você pensar que são aquele exemplo aqui, mais ou menos, especificamente, nessa parte, deixa eu ver se... nessa parte aqui, o bold representation, essa função bold representation, ela está conhecendo, sabendo demais sobre... sobre o... essa variável L aqui, que na verdade ela está seçando um current, depois um representation, que é um slice, e está pegando uma parte do slice, que pode ser um array também. Então, a ideia é que assim, de acordo com a lei de Demeter, que é um cara, tipo, tem algumas leis que, cara, falem com o seu amigo mais próximo, mas não falem além disso, não conheçam mais que isso. Isso acaba te dando... trazendo um... fazendo com que o seu código fique mais coeso e você tenha tantas dependências... tanta dependência, né? Baixando o número de dependências que o seu código tenha. Daí a gente fez um... fiz mais ou menos um reféter ali, que na verdade está... eu teria até mostrado o resto do código. eu acho que não coloquei a vida colocando. Que toda essa parte, toda aquela parte do buffer, o adstring ali, ela foi encapsulada em um outro método que faz parte agora do array ali que é um location, na verdade. Então, eu estou passando o meu buffer para dentro e o meu array é que vai saber o que fazer com ele. E não o meu board representation que sabe que tem que pegar o array, tem que chamar, pegar o current, pegar o representation dele. então a ideia é que, cara, que você só chame, só converse com funções ou com elementos que fazem parte do mesmo contexto. E... só que, beleza, isso não é válido também, assim, olha, isso é ok para quando você tem esse método chain partner, que também é um padrão de orientação de objeto, ou se você usa uma fonte de interface também. Não sei se você não conhece, mas são padrões aí, também, de linguagem orientada a objetos também. Então, dado esse contexto, não sei se ficou muito claro, ficou bem claro, não sei se ficou claro, faz sentido, não faz sentido, alguém quer colocar mais algum ponto, observação, ou novamente depende do contexto, é aplicável, não é aplicável? Cara, na nossa empresa a gente já teve esse tipo, o array de the matter lá com o rule of thumb, assim, ajudou demais, cara, tinha muita coisinha que quebrava internamente, e, putz, isso aí resolve muito, cara, é que a primeira vez, conversa só com o próximo, você limita a API nisso aí, se você quer expor alguma coisa, você vai abrindo, vai expondo, porque se você precisa saber tanto, três níveis abaixo, significa que os díceps dos intermediários tem que saber também, tem como você pular níveis ali com a sala lenta, ajudou demais, isso aí a gente nunca mais teve problema, depois começou a adotar isso. Aqui, por exemplo, se o cara mudou, renomeou isso aqui, cara, mudou os casos, vai depender de quatro níveis, ou sei lá, depende do que você está encadeando aí, o único caso que realmente é complicado é quando é biblioteca aqui na sua, terceiro, e aí, se ela cria alguma coisa para fazer uma abstração ali, e só precisa mexer em nenhum lugar, pelo menos, mas se o código é seu, não tem, porque se você ficar se acoplando em vários níveis, não sobe de problema, eu já tive esse problema. mais ou menos, a gente tem algum exemplo, a gente tem uma história, apontar, ok, vamos para a próxima regra. Não abrevi, cara, essa é uma das regras que, cara, praticamente não se aplica em linha de um pagô, não sei que alguém que, o pessoal que vem de outras linguagens, sente isso uma coisa muito estranha, porque, cara, agora a gente, a comunidade tem suas próprias regras lá, até deixei dois links aqui, que são bem interessantes, que é um do, do variável níveis, do code review, deixei também esse, esse do, o capítulo do identifies, do pratico algo aqui, que, cara, eles comentam, falam os porquês, que a linguagem tem essas abreviações, o porquê de usar, mas assim, uma coisa que, que eles comentam bastante, nesses, nesses, nesses capítulos, nesses textos, é que elas trazem o seguinte, cara, é, a, a, a variável, ela tem, ela tem que ser, não sei se quiser, como eu posso explicar, ela tem que ser, tão explicativa, dependendo da distância, onde ela é utilizada, cara, se você pega um código, de, uma, 20 linhas, se declarar lá, lá no começo lá, e quando você chegar no final, dá pelas 20 linhas, ela ainda faça sentido, beleza, agora se, cara, você abreviou lá, colocou um J, chegou lá no final das 20 linhas, cara, ela não faz sentido, então, cara, é melhor você começar a rever, cara, e ver se faz sentido, então, a ideia que eles pregam, é mais ou menos isso, tem algumas regrinhas do tipo, cara, se é um, esqueci, me fugiu a palavra agora, que, cara, se é um método, que você está associando a um strut, cara, se você colocar uma letra, duas dedos, beleza, faz sentido, que você quer essa abreviação, mas assim, a sua variável, ela tem expressado, com significado, que isso fique claro, dentro do seu texto, dentro do seu código, se você achar, começar a ler o código, e ver que sua variável, não faz sentido, então, você diz assim, cara, imagina se você abreviar, porque, cara, você não vai saber, porque é aquele, quem vai pegar, e como os números de um código, é mais lido, do que escrito, cara, quem varia aquele código, precisa entender, ou aquela variável, faz sentido, a comunidade tem, tem as fotoférias, eu acho interessante, quem não conhecia, ou não conhece, o porquê, de ter essas abreviações, dá uma lida desses dois, fotos ali, que eu acho que vai ficar a pena. é uma das coisas que eu, assim, eu vim de Java, cara, eu vim de Java e C Sharp, beleza, eu entrei no mundo, de programação, em Java e C Sharp, e aí, assim, o Gol foi o maior choque, que eu já levei na vida, eu já, já me aventurei em várias linguagens, mas o Gol foi o que mais me chocou, e aí, uma das coisas que eu, entrei assim, em desespero, foi por causa do seguinte, em Java, eu sempre fui orientado, pelo meu supervisor, a dar nome de métodos variáveis, o quanto fosse necessário, para explicar o que aquilo realmente fazia, e se você mudasse uma linha de código, daquele, daquela função, você provavelmente teria que mudar o nome dela, novamente, então não tem problema se ela tivesse 253 caracteres, desde que ela expressasse, o que realmente tinha nela, uma das coisas que é isso, eu sou relativamente novo, na área, mas, uma das coisas que eu sempre gostei muito de fazer, é ler tudo o que eu utilizo, então, se eu estou utilizando uma livre open source, eu gosto muito de ler o código de cada método, do que ela faz, eu gosto muito de fazer isso, acho que isso me traz uma visão muito interessante, e, antes de começar a entender melhor, um pouco dos zero patterns de Goal, e dos standards dele, eu comecei a pegar algumas leads, que eu já precisava, no primeiro projeto que eu entrei em Goal, e eu notei logo de cara, a primeira coisa que eu notei foi a nomenclatura das coisas que eles utilizam, de variáveis e de métodos, e eu notei que é tudo muito reduzido, e aí depois eu fui procurar um porquê disso, porque eu sempre utilizei novos muito grandes para fazer as coisas, para deixar muito claro, e expressivo, o que é aquele que, assim, na realidade, o Goal, ele tenta fazer com que você leve em consideração o contexto ao qual aquilo está inserido, então, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples, você tem uma estrutura amigo, por exemplo, igual a gente viu no slide anterior, e você poderia ter uma variável pessoa, uma estrutura pessoa, se você estabelece, por exemplo, um fonte de proximidade, em amigo, ele vai te dar a entender uma coisa, se você dá um nível de proximidade em uma pessoa, ele vai te dar a entender outra, e aí, nesse caso, proximidade já não é o suficiente mais, para que você possa saber o que aquilo realmente se lenda, de amigo, professor, e você provavelmente teria que mudá-lo, você provavelmente teria que dar um nome maior, mas, pelo que eu entendi, de tudo isso, inclusive, li esse identifiers, ele basicamente fala com que você segrega o seu código suficiente para utilizar novos cursos, e utilizar o mais minimalista possível, para que aquela pessoa entenda o que aquilo faz dentro do contexto ao qual ela quer dizer. é exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso, também, o conteúdo também, vídeo de Java, cara, meu, como é que o cara não? precisa usar mais, field by ID, e depois move, depois segue no banco, e depois retorna uma vez, o visible, era o nome de, por exemplo, tem coisa que fica redundante, não fica visible, tipo, sei lá, você tem person, vai dentro de person, você tem person name, sim, a gente está dentro de person name, isso está onde? exatamente, que person name, no caso, já não faz mais sentido, sendo que o negócio está inserindo o contexto de dentro de um person, é exatamente isso que o pessoal, o pessoal depende de um gol, que cara, piada, o seu contexto já é da pessoa, tá ligado? mas acho que no caso de funções, eu acho que o Google já tem comentário, por causa disso também, comentário do Google, acho que já tem que fazer isso, eu vou estar colocando comentários, também, eu tenho uma hipótese sobre isso aí, não sei se alguém já pesquisou isso, sobre certificação gol, alguém já pesquisou? não, pesquisei, mas não comentava, porque a gente, enfim, está começando a adotar gol, está procurando pessoas e tudo, e a gente, cara, beleza, como que a gente vai avaliar, existe certificação, pesquisei, digita aí no Google, vai cair no tópico do Reddit, esse cara já cai matando, não, que lixo, quando tiver certificação, eu vou parar de programar em gol, sabe, por quê? não, não, é uma, é uma, um cara tolando, e fez, enfim, mas, o que eles falaram ali, que fez sentido, me convenceu, cara, uma linguagem nova, quem foi para gol, enfim, o cara tem um conhecimento, um pouco a mais, um pouco melhor, o cara entende um pouquinho mais, entende as vantagens de usar gol, ele está disposto a aprender um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de trabalho, para fazer um negócio maneiro, que funciona, então, você já está, já tem um, já tem uma qualidade um pouquinho maior, não sei se todo mundo concorda com isso, porque você pega uma outra linguagem, que é mais diversificada, não é que não tem ótimos programadores em outras linguagens, óbvio que não, você tem excelentes programadores em todas as linguagens, pega grandes empresas, usando tudo, né, .NET, Stack Overflow, e, enfim, Java, outros exemplos também, mesmo PHP, já tem exemplos, tem vários exemplos grandes, então, os caras falaram isso, putz, Gol é recente, a galera já é mais nível alto, não precisa de certificação agora, pode ser que daqui a 10, 20 anos, comece a vir todo mundo para Gol, porque tem mercado, a galera começa a aprender, putz, vou aprender de qualquer jeito o Gol, porque eu sei que tem vaga, começa um nível a ficar ruim, você precisa separar o joelho do trigo, começa a ter certificação, eu não sei, mas é uma hipótese aí, pode ser, que tenha a ver com isso também, pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos, você tem uma galera que está entrando, que não consegue, colocar nome para as coisas, o cara usa J aí para tudo, pode ser que um dia, pode ser que um dia, vai começar a ficar ruim, e você vai ser um chefe ali, que vai ter um monte de cara, júlio que está colocando J aí, J aí, J aí, você fala por favor, escreve personal name, eu não sei o que é isso, que você está fazendo, é uma hipótese toda, mas cara, eu acho que, eu acho que vai piorar assim, talvez, o Google, o Google mostra claramente, que é uma certificação de Gol name, é Google, eu fui de curiosidade, eu fui olhar por Python também, Python eu tenho 20 anos, mas acho que mano, o meio termo dos dois é da hora, por exemplo, eu antes, eu no JavaScript, por exemplo, eu botava nome, não redundante, não todo, tá ligado, press on press on name, tentava descrever ali, o que estava acontecendo, porque, pô, JavaScript tem várias formas para fazer a mesma coisa, e sei lá, no Google eu tento manter, um pouco dos dois lados, não fazer as coisas, super redundantes, mas não do exagero que eu compro, eu já vi uma canela de código, o Google coloca geralmente, é só o início da letra, ou uma, umas duas letras da palavra, eu acho muito absurdo, tipo, describe o que está acontecendo, o código vai ser lido, tá ligado, vai ser, vai ser compilado depois, tá ligado, não vai, não vai ser também, no contexto, não fique claro, que está sem sucesso, a gente vai tentar manter um pouco dos dois lados, não vejo problema em comentar métodos, tá ligado, escrever um método bem claro, mas também não deixa o valor redundante, tipo, mas o comentário não colocou na compilação, o comentário é rapado da compilação, é então, só que o Google, ele, ele, o bem que você comentar só métodos públicos, e o problema disso é que você é ser humano, você não vai comentar, o mínimo que comento vem com método público, às vezes, tá ligado, a aula com o lugar vai comentar, vai passar a comentar, mas não, assim, tipo, puxar o melhor dele, puxar o melhor dele, o Marcos, um amigo meu, que basicamente foi o cara que, de verdade, foi o cara que ensinou a programar, de verdade, assim, conheci logo o início da faculdade, sempre gostei, mas nunca tinha, literalmente, começado a programar, ele foi o cara que, assim, começou a me ensinar, me ajudou com as trilhas, enfim, engajou, realmente, me colocou no, 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 exatamente, e basicamente, ele fala o seguinte, se você está lendo um método, extenso, porque ele precisa ser extenso, se você precisa entrar em um método que ele chama, seu código não está bom o suficiente, porque você não está entendendo o que aquilo significa, então, se você, basicamente, chama métodos que não expressam o que ele faz, você não está conseguindo entender o código só de ler o que está, o que está rolando, então, você não deixou o seu código legível o suficiente. Tem muito aquele negócio de tipo, cara, se o seu código está legível, você não precisa comentar, entendeu? Exatamente. O hábito de comentário é justamente para explicar uma parte que está complicada do código, porque é de, caralho, está fome, muito interessante, porra, aí você está com o comentário, eu acho. Mas é da hora, como você tem o código, porque a função, ela é tão autodescriptiva, não, absurdamente, tipo, ela é tão autodescriptiva, que você vai lendo o negócio, você fala, ah, beleza, faz, vai, e, 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 você vai entender que está passando. É subjetivo, né? Tipo, o que você acha legível? Não, é o que eu diria, sei lá, eu procuro um usuário. Eu acho que legível é ler em inglês, cara. Como assim? Ou na linguagem, é o tópico, está escrito. Para mim, eu acho que ser legível o suficiente é ler os métodos de acordo com a, não ter lógica solta e ler o método, com coisa que o nome do método, digo o que ele está fazendo. Acho que isso é legível, tá ligado? Mas eu não penso como pode ser isso. É a questão da subjetividade de legível ou não. Isso que eu estou propondo. Tá ligado? É, você vai... Você tem que estar vendo uma historinha, tá ligado? O código legível, para mim, é isso. É isso que eu estou indo. É, você vai achando, você vai encaixando as funções que você está chamando. Sim. Beleza. Vamos para a nossa próxima, regra. Essa aqui, cara, é uma regra que, você já começa a pensar assim, cara, o que é uma entidade pequena? Cara, menos de 50 linha, 10 arquivos por pacote, se torna uma entidade pequena, já começa a que o gol não tem classe. Então, a gente vai ter que adaptar isso para nossas estranhas, interfaces ou funções, não é? Então, uma função de 15 ou 20 linha, é uma função que é pequena, é... ou será que é melhor a gente reduzir o escopo de ver... que a gente está trabalhando e começar a reduzir as funções? Então, tipo, esse é muito sujeitivo aqui. Então, sim. cara, já pegou o código aqui com mais 50 minhas? Acho que eu acho que pelo menos... não é bom. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso. 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 Eu acho que é interessante que eu vi uma vez, que os seus métodos, no seu código que você está trabalhando, deveria ter o tamanho que cabia no seu monitor. Aí os caras viravam o monitor em pé. o que eu gosto de lançar é, se eu chego no final do método e eu não lembro o que ele que estava no início do método, é porque ele tem memória. Memória. Memória de contexto, assim. Só que pelo menos o que é, se eu mando. Eu não posso, eu não posso. Ok, ok. Então, vamos dar sequência aqui para o que eu posso... Acho que esse foi legal. Ó, esse aqui também, cara, é um outro que eu acho bem polêmico também, e tem muito a ver com os anteriores de você deixar o seu código, ou não muito grande, novamente, e a ideia é, tipo assim, cara, você decompôr estruturas complexas e estruturas simples. Mas, cara, duas instâncias, ou seja, dois atributos ali por... Dois campos ali por strut. Aí o que eu pensei aqui de dar como exercício? Cara, eu coloquei aquela strut ali com... Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí até faltou um campo ali a mais ali, que seria o street ou o bairro. E aí a gente transformar nessa strut aqui embaixo. Que é, cara, uma strut que é um proponente que tem um nome e que é um interesse. Basicamente isso. A gente pegar aquela strut com um oito ali, oito, nove campos e transformar nessa pequena. Aí a ideia de isso é essa. Daí eu pensei mais ou menos assim, cara. A gente poderia quebrar o nome ali, o name, em, cara, family, que seria o surname do cara. E o given, givenames ali, que seria todos os nomes do name do cara ali. Beleza. Aí a gente quebraria mais ainda. A gente teria um surname ali, que seria o family, que seria o stream, que seria... Aí a gente aplica as regras três e quatro lá do fundão, lá das primeiras regras. Porque, cara, todos os seus primitivos têm que ser encapsulados, né? E o givenames você teria um slice ali com todos os nomes do meio. Se o cara não tivesse nada, beleza. Tudo bem. Show de bola. Show de bola, espira, etc. Só que aí, cara, quando eu cheguei no address, cara, eu... Pô, e agora? Como é que eu quero isso aliar pra deixar em pequenas estruturas ao ponto de chegar a só duas ali? Cara, alguém tem alguma ideia de como a gente pode refatorar isso aqui? Juntar o street com o street number ali em uma estrutura? Depois juntar o street resultado como complemento meio com o street que seria o bairro ali? E a cidade com o estado ali? Como é que a gente poderia juntar isso em uma estrutura pequena? Coloca no street e tira com o rejex. Ah, é isso aí. Coloca todos os coordenados e joga com o bairro. Coloca todos os coordenados e joga com o bairro ali em uma estrutura de propriedade e ele vai pra duas. Ele é N e T e ele é N e T, tá ligado? Então, assim, esse aqui é um dos casos, assim, que, cara, eu acho muito complexo, assim. Inclusive, quando eu li essa regra lá no livro, lá no jornal, no livro, o cara tem convenio, assim, cara, se isso tá muito complexo pra você, esse exercício, é porque você não tá entendendo o contexto do qual você tá inserido. Mas, cara, eu tenho, assim, alguns contrapontos. Então, vamos supor que você tem um modelo de contrato, beleza? Um contrato. E você quer simbolizar esse contrato como uma estrutura ou um objeto, assim. Sério? E um contrato, você tem diversas e diversas... Você tem diversos topics, você tem diversas condições, você tem as partes que tratam desse contrato. E só nisso, cara, eu já citei o mais abreviado e genérico possível, três coisas. E aí já passou de duas, beleza? Então, é um pouco complicado você tentar... Cara, é... Trabalho de um projeto que a proposta, que era uma proposta, que o objeto se chamava proposta, o cara tinha 140 campos. 140. Lógico, se você... Daria pra pegar esses 140 campos em objetos menores, você teria dados pessoais, você teria um endereço, você teria, sei lá, um endereço comercial, um endereço, um endereço... Você teria essas informações, você poderia ir quebrando o objeto menores, como você comentou. Mas, cara, chega de uma hora que a... É, e faça o tempo. É, o esforço, o esforço pra você quebrar algo assim é maior do que o ganho que você vai ter com isso. Esse é o... E o Otterberg é a... Sentindo... Você não tá acostumado a correria, é isso? Você tem nome, número da casa, complemento, bairro, ditado, estado. Se você começa a dividir tudo, a usar o Jex, você tem uma trepona e você não sabe se o cara tem complemento ou não. Quando bate o olho. Ó, mas o estado já dá pra avançar. É verdade. O estado você já arranca, porque ele tá vinculado à cidade. Então, o estado você arranca fora. Agora... Talvez, se tivesse o bairro, também poderia ter um endereço da cidade, que já tenha um endereço do estado, do país. Então, você elimina. Entra um pouco até no que o Igor falou no comecinho, lá do Atomic, né? Chegou uma hora que você tá tão aprofundado... Cheirado no Paraná aí... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem que ter uma espécie de consenso. Tipo, não tem muito como... Tem um certo ponto que... Você vai ter uma estrutura com 4 instâncias e... Não tem jeito, cara. Não, não. Vai ser, vai lá... O projeto morreu... A única gente não consegue mais recupor isso aqui. A Paraná era um 340. É, a Paraná era um 340. É, a Paraná era um 340. É, a Paraná era um 340. A Paraná era um 440. E é semântico pra mim, inclusive. 440 metros, né? Também. Faz sentido, se você vier aqui... Teoricamente, tudo que... Esses atributos fazem parte do seu endereço. Exato. Eu quero pegar, por exemplo, só o estado, ou lá o... Adresco um acidente, que... Ficou feliz na minha vida, resolveu um problema. Então quase chegando ao final, acho que esse é oito, é só um... Bom, é... No getters, setters e propers. Isso aí acho que é a nossa última regra aqui, que eu tô vendo aqui, é isso aí, a nossa última regra. A gente meio que em Go a gente já segue essa regra, né? O Go não tem um suporte automático a getters e setters. Então a comunidade também não tem o costume de usar esse tipo de artifício. Apesar de que na própria documentação do detective Go, de getters, eles falam que não há nada de errado em você utilizar... Se você fornecer um getter ou um setter, desde que ele também faça sentido. Inclusive esse código eu peguei na documentação, que aí eles comentam que assim, cara, se você tem uma propriedade owner, simplesmente pode se chamar um método owner, como até mais você falou, falando que o owner seria um campo privado e... Vida que segue. E aí você poderia também ter um método setter ou setter owner, que seria um método que atribuiria esse valor ao owner. Mas assim, cara, não é idiomático você usar um getter. A palavra getter na frente do seu método para não envolver o setter idiomático. Então assim, o meu ponto de vista, assim, eu nunca gostei muito de getters e setter, totalmente. Mesmo que você trabalha em Java, você tem um método de frameworks, e você é obrigado até aquele método de getters e setter, simplesmente que o objeto, o framework, ia ler aquilo para você preencher aquele objeto, para recuperar as informações. E, cara, a gente agir meio que nem gosta de freio ou outro. Então já começa por aí. Então, cara, a gente tem essa necessidade de a gente estar usando essas coisas, de criar essas coisas assim. Mas é muito simples, por exemplo, é que, assim, trabalhando com dados relacionais, em determinado repositório, que eu, assim, você precisa instanciar, digamos, um nó mais truque com o Firth, porque você pode fazer o scan de dados nulos nele. Sim. E nesse momento eu pensei, puta merda, cara, eu coloco muitos caras desses em strings compostos. E, às vezes, é, por exemplo, ah, eu tô iniciando o projeto, eu vou colocar muitos lá, cara. E eu não tenho como simplesmente falar um e-comercial e um string na frente. Eu tenho que, literalmente, instanciar uma variável com esse cara e falar o conteiro dele. Então, esse foi um exemplo de quando eu precisava colocar muitos dados no calor. de momento eu nem me interessei em pesquisar se, ah, não, mas pode fazer um get ou um set. Eu fui lá logo e fiz um set. E fiz o set, basicamente, pra mocar dados. Porque, nesse momento, eu precisava mocar umas 36 strings diferentes, distintas, pra poder utilizar esses dados. Né? Então, assim, cara, a... um exemplo extremamente simples. Tem sentido, né? Tem sentido, né? Exatamente. Um exemplo extremamente simples. Simplesmente pelo fato de que eu precisava mocar ele pelo texto bruto. E era um conteiro. Ponto. Muito bom. Legal, legal. Quem nunca leu aí dessa parte do Go, é do Efective Goals aqui, Gathers. Se não que o Conselho tem uma... Dei uma liga lá também que explica... É bem interessante. Explica mais ou menos como que isso funciona em Go. É, toda a parte que eu macho da galera. Na verdade, o Efective Goals é sensacional, cara. Tudo que você aprender sobre Go tá lá. Que regras... Essa aqui é a nossa última regra. Sabe alguém que quer colocar mais algum ponto? Se concorda com isso ou não. Eu concordo, mas eu lembrei do negócio legal também que aconteceu com a gente. Com três anos a gente tava refatorando o sistema. E Getter, cara, ajudou muito no ponto de conseguir fazer uns logs de algumas coisas de propriedades que a gente não tinha certeza se tava sendo utilizado. Era linguagem dinâmica, assim. Mas vocês colocaram o Go? Vocês colocaram a palavra Getter na frente? Quê? Vocês colocaram a palavra Getter na frente? Getter, sim. Eu tô ligado. Ah, cara. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Recapitulando. A gente tá pintando no Go agora, a gente tá mudando a nossa tecnologia. Não, mas o que vocês fizeram? E tem várias. Ajudou vocês a fazer o quê que você falou? Ajudou a gente a refatorar. Ah, era PHP. Mas você fazia? Mas... Era PHP ajudando a refatorar. Fica aquela bagunça. O módulo chamando o código espaguete. Ajudou a gente a descobrir métodos que estavam utilizando aquilo, fazendo log de chamada. Não, mas peraí. Mas isso não PHP. PHP. Ah, não. Não, não. Tô falando isso. Então, cara, será que isso tem alguma analogia? Talvez ajude em algum sentido também no refatoramento do futuro. Isso permitiu o quê? A gente fazer um outro Getter com outro nome. E foi isso que aconteceu. Regra de negócio mudou, a gente tava chamando o mesmo parâmetro com outro nome. Então a gente queria coisas novas, começa a chamar o nome correto do campo. Pelo Getter a gente consegue fazer isso. Criou um outro Getter com o nome correto. Os dois Getters vêm do mesmo campo. Foi fácil, foi bem suave essa troca. E a gente sabia. Com Deprequete, já que a gente tá chamando método antigo e fica jogando log ali. Deprequete, estamos usando método antigo. Trocamos tudo e depois limamos o Getter que sobrou. Isso aí foi legal, cara. Eu não sei se aqui teria a mesma utilidade ou não. Porque como é compilado, você já viu quem usa direto. Então não teria... Nem compilaria esse... Não, se você fosse ler esse texto aqui da comunidade aqui do Petit Goals, Os caras falam que, cara, não... A comunidade não tem... O que não é idiomático é você usar o Getter na frente. Mas, cara, você ter o método assessor ali, não é problema. O que os caras abominam mesmo é só a palavra Getter. Get... Get isso, Get aquilo, Get sei lá o quê. E... É só isso. Isso é a parte que não é idiomágica do Goal de si. Mas, você ter esses métodos aí, não tem problema algum. E eu tenho uma pergunta. Mas é sobre você ter falado sobre não usar treinador. Por que que não usa? Cara, é... Assim, eu tô mexendo com Goal aí mais ou menos um pouco mais de um ano, assim. E... Isso... Eu meio que já, tipo assim, fui pra Goal porque eu já não aguentava mais tanto From Work em Java. Falei, cara, não é possível que, assim, na minha visão, na minha visão... Quando você tem que criar um framework, é porque você tá com uma deficiência na sua linguagem... É algum sintoma de deficiência na sua linguagem, cara. Então, assim, eu meio que não custia muito o framework, e assim... Ainda mais porque, assim, cara, às vezes você tem que deixar de programar de acordo com o idioma da sua linguagem Pra programar de acordo com o idioma do seu framework. Você tem que seguir as regras do framework. Então, tipo, cara, meio que... Isso começou a me deixar mal, cara. Então, os que existem agora, eles não suprem nenhuma necessidade que... Não, não é assim, não é que... Não é que não suprem, é que, por exemplo, pra que a gente adota um framework que outro, seja em qualquer linguagem. Pra que a gente seja pra produtividade, certo? Já vem coisas prontas, já vem uma maneira como você vai fazer as paradas, Já tem um esquema pra você seguir, pra você fazer o que você tem que fazer, tá ligado? Sendo que o rolê é que a galera do Goa, a própria linguagem, ela já tem uma standards library muito boa, tá ligado? Você consegue fazer tudo, assim como outras linguagens. Só que você não tem, assim que nem outras linguagens, por exemplo, sei lá, vou fazer no Node um servidor lá, por exemplo. Um servidorzinho lá, um API. Você não vai fazer com a standards library do Node, porque é muito verbosa pra você trabalhar, é sempre... É meio custoso, se você quer produtividade pra fazer um negócio, você adota um framework. Só que no caso do Goa, se você adotar a própria standard library, você já tem a produtividade, porque não é uma parada muito absurda, não é tipo verboso pra caralho, tá ligado? Você consegue fazer tudo muito bem, muito rápido, vai, com a própria standard library. Claro que você pode usar framework, você pode, tipo, ah, beleza, a gente usa framework lá no trabalho. Só que eu acho que a questão não é nem de, tipo, não usar framework, e sim o contrário da galera do JavaScript, que é tipo, vou fazer uma parada, o que é que eu faço? Procuro se tem alguma coisa no NPM que faça isso. O Goa no Goa é justamente o contrário, tipo, caramba, será que tem uma parada nativa que faça isso? É fácil de fazer? É, então beleza, vou fazer com o nativo. É justamente o contrário, tipo, não adotar framework, mas ver primeiro o nativo, se existe um negócio legal, e se não existir, você faz o Goa no framework. É basicamente isso, já não é não adotar. Lá no Trump a gente costuma falar que o slogan do Goa devia ser tudo pronto pra você fazer do zero, tá ligado? Mano, é muito isso, tá ligado? Ah, mas é assim, cara, a primeira vez que eu vi o Goa, acho que foi mais ou menos em 2014, eu nem comecei a dar umas olhadas assim, e naquela época eu esbarrei assim, mais ou menos, então eu trabalhava, a gente tinha muito manipulação de imagens, cara. Cara, e a gente não tinha tanto, não existia tanto libres assim, pra mexer com imagens, trabalhava pro Tiff, uns formatos meio, meio assim, fora da curva, não é só o meio e meio, né? Você mexeu? Meio e meio e meio e meio? Não, a gente mexeu com meio e meio e meio, a gente mexeu com as obras, umas libres meio do Java, pra ter transformação em Tiff, tem um padrão que se chama Globo 4, que é como se fosse um... que é PB mesmo, pra PB mesmo, como se fosse uma imagem de um fax, assim. A gente trabalhava muito esse tipo de formato de imagens, e cara, é... você só encontra bibliotecas pagas, você não encontra nada open source. Hoje não, hoje o mundo já tá diferente, já tem bastante coisa pra Go já nesse sentido, já... Tipo, naquela época não tinha, mas que hoje a gente fosse adotar, a gente ia adotar meio de boa. Mas em questão de frameworks, é assim, é... A galera tem esse consenso de não utilizar, porque, cara, é... A gente entende que a standard libres já tem tudo que a gente precisa. Uma outra coisinha... A gente tem segurança, essas coisas, já tá assim, tudo bem definido. Se tem um, por exemplo, a questão de web, se tem um RFC que diz assim, rege aquilo, geralmente eles costumam seguir isso à risca, sabe? Então, esse é um... O cara não inventou a... fazer a minha liga HTTP aqui, do jeito que eu imaginei, não, o cara tá seguindo a RFC lá, que diz como tem CCs, o cara tá usando o WebSocket, ele segue aquele padrão, tem que ser... Coisa nesse sentido, assim. O cara quer fazer a questão de segurança, aplicação, se tem... Libs nativo pra trabalhar com o JWP, essas coisas também. Tem algumas, Libs da comunidade também, que se tem... Tem, tipo, uma organização de utilizados, mas... Que estão... Outra questão também, tipo, por exemplo, Libs pra ORM. Tem algumas, mas a galera meio que também abomina isso também. Acho que tem um cara que chama Gorm, e outro que chama X-Gorm, ou é GormX, não lembra agora de cabeça. Mas a galera nem que não utiliza muito isso, não. Mas isso, assim, é uma coisa meio da própria... Mas cultural mesmo da... Do Goal mesmo, assim, assim, entendeu? Da comunidade do Goal, assim. Não que tenha um motivo específico, assim, exatamente. Mas aí acho que a ideia também é deixar... É manter tudo simples. Não complicar as coisas, entendeu? Eu utilizo meu framework. Ah, eu vou adicionar um roleplate aqui, ou adicionar uma camada a mais, porque... Talvez me facilite, me facilite. Mas, assim, o que eu vejo que o framework também há muitas vezes é aquela... Cara, quanto seu framework dá problema, cara. O código que ele gerou... Cara... Às vezes é muito mais complexo do que você... Se você estivesse fazendo tudo na mão ali, com a... Com a estanda de lab, e resolver o que você tem no framework. Entendeu? Acho que a gente fez uma... A gente viu num workshop de Goal há um tempo atrás aí, E aí, o... Foi apresentado um primeiro ouro chamado de Google, se não me engano. Ah, o cara falou... Esse primeiro que faz tudo, cara. Ou seja, a gente primeiro toma selar e se chama ele. Ele, cara, ele cria todas as suas entidades, cria os seus services. Ele cria toda uma infraestrutura inteira. Cara, mas... Beleza? Se perguntou aquele seu código gerado. Sim. E agora? Como que... Onde que eu mexo? O que eu altero quando eu quero fazer alguma coisa? Então, tipo... É... É assim... Qual é o nome? Acho que é... É o Beagle. Beagle, né? É o Beagle. Qual é a senhora que foi pronunciar muito bem? Acho que é mais ou menos isso. É B-E-E-G-L-E. B-E-E-G-O. Coisa assim de Beagle. Acho que é coisa assim. É assim, ó. Beagle. Acho que é isso. Legal, valeu. Bom... É... Eu acho que era isso que eu ia apresentar pra vocês. Espero que a nossa discussão tenha sido bem saudável. Tinha sido interessante pra vocês. Que no slide aqui eu deixei algumas referências, as principais referências, as quais eu pesquisei. Sobre o assunto. Tentei aprofundar mais pra trazer essa discussão pra vocês. E... Novamente, aqui estão alguns dos meus contatos. Aqui. Meu e-mail. Meu LinkedIn. Meu Twitter. Se alguém quiser... Depois discutir também. A gente tá aberto essa discussão também. Beleza, galera? Legal. Aplausos. 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 Aplausos.